Olá, começamos com uma boa notícia. Um levantamento de uma escola do Reino Unido indicou que o uso de alimentos transgênicos não fazem mal à saúde a longo prazo. A pesquisa ainda afirmou que as plantas geneticamente modificadas são nutricionalmente equivalentes às plantas não transgênicas e ainda podem ser usadas com segurança para alimentação e produção animal. Para finalizar, vários órgãos internacionais já atestaram que esses produtos são inofensivos, como por exemplo o Ministério da Agricultura da Itália e o Ministério Federal de Educação da Alemanha. A Comissão Europeia, que já financiou mais de 130 projetos na área de biossegurança, também assegurou que não existe nenhuma base científica para contestar os produtos geneticamente modificados. Também conhecido como néctar dos deuses, o mel é produzido em escala comercial em mais de 90 municípios aqui em Mato Grosso. O produto é bem mais abundante em Barra do Garças. Desse alimento rico em carboidrato, açúcar e minerais, são obtidas aproximadamente 400 toneladas no estado. Por sua qualidade, o mel produzido na Serra do Roncador atrai visitantes de todas as localidades e também já conquistou um lugar cativo em supermercados do Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar da Barra ser líder na exportação do mel, outros municípios também se destacam por aqui na apicultura, entre eles Comodoro, Querência e Sinop. Acaba de ser lançado no mercado o Girolando, um aplicativo para facilitar a compra e venda de animais registrados da raça. Disponível para os sistemas Android e iOS, o app é gratuito e traz lotes de touros e fêmeas com informações da genealogia, fotos e vídeos. Além da parte do shopping dos animais, o Girolando contém a agenda de eventos, exposições da raça e notícias. O objetivo do app é fazer com que os produtores das várias regiões do Brasil tenham acesso a animais geneticamente superiores para melhorar a qualidade do rebanho e, consequentemente, a rentabilidade do negócio. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do AgroBoletim de hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau!